Linda, diferente das histórias Minha preferida, sempre vou te pedir mais Foda que me ensina, tá brujando o que ela faz Pode ir pra minha vida, vai acabar da procurada Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Vê se tudo que a gente viveu Linda, diferente das histórias Minha preferida, sempre vou te pedir mais Foda que me ensina, tá brujando o que ela faz Pode ir pra minha vida, vai acabar da procurada Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sempre vou te pedir mais Foda que me ensina, tá brujando o que ela faz Pode ir pra minha vida, vai acabar da procurada Foda que me ensina, tá brujando o que ela faz Legenda Adriana Zanotto